Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, Gisa Costa da Dica, no vídeo de hoje serão 26 garimpos, tá gente? Então, meu povo, já vou pedir para vocês meterem o dedo no like, se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar também aí, gente, para mais pessoas conhecerem o nosso canal, tá? Querendo fazer caixinha sustentável, gente, chama no DDD 051 9966667813, tá? Chama lá, vem fazer tua caixinha sustentável e enviamos para todo o Brasil, certo? Vou começar com a primeira peça, gente, que é essa blusa xadrez, tá? Ela é da Leves, original, tá? Maravilhosa essa camisa, né? Uma Leves, tá, gente? Ó, a primeira peça. Eu vou deixar o preço e o número da peça aqui nesse cantinho, tá? Essa peça, ela tem 90 de busto, gente, e ela tá 20 reais, tá? Peça número 2, temos essa regatinha da marca Fari, tá? Olha que bonitinha, ela é bem coloridinha. Uma regatinha, ó. Ela é uma bata, né, gente? Não é regata, ela é uma batinha, ó, bem bonita nessas cores, tá? Peça número 2, ela tem 96 de busto e tá 20 reais. Tudo pecinha boa, tá, gente? Peça número 3, temos essa regata rosa. Olha que linda! Eu acho que ela é muito bonitinha, gente, esse rosinha dela, ó. Ela tá bem conservadinha. Ela é dessa marca. É Gatos... Não, ó, desculpa. É Georgina, tá? Georgina. Tem outra aqui que a marca é Gatos e... Não lembro agora, depois eu mostro pra vocês, ó. Tá? Essa aqui tem essa amarraçãozinha aqui na cintura, né? Ela tem esse detalhe na frente. Ela tá bem conservadinha, tá, gente? Bem conservadinha, em ótimo estado. Essa peça número 3, ela tem 88 de busto e ela tá 20 reais, tá, gente? Perfeito estado. Peça número 4, agora sim, vem a dessa marca, gente. A marca é Gatos... Ai, Gatos e Gatos, uma coisa assim, gente, ó. Tá? Ela também é uma regatinha nesse rosa pink. Olha que linda! Bonito esse rosa, né? Aí ela tem um pedaço assim, ó, diferente. Parece que tem um setinho por cima, sabe? Bem bonitinha. Peça número 4, gente. Ela tem 90 de busto e ela tá 18 reais, tá? Linda. Eu adoro rosa, né, gente? Até vem com esse meu... Com esse meu macacãozinho rosa, ó. Bem bonitinho. Então, essa aqui é a peça número 4, tá, gente? Peça número 4. Peça número 5, gente. Uma calça... Uma calça Marfino, tá? Uma calça da Marfino, gente. Olha que linda! Uma calça de ótima qualidade da Marfino, tá? Ela vai vestir, gente, peça número 5. 70 de cintura, 90 de quadril e 96 de comprimento. Ela tá 23 reais, gente. Ela tá em perfeito estado, essa calça. Ela tem uma lavagem muito bonita, tá? Ela é bem moderna, assim, sabe? Não é aquele corte mais antigo, né? Dá pra ver que é uma calça bem atual, assim, da marca Marfino, tá? Em ótimo estado, gente, ó. Ótimo estado essa calça. Tem uma lavagem, né? Bem boa, ó. Deixa eu ver se tem um pouquinho de elastano. Ela tem um pouco de elastano, tá, gente? Ela vai servir um tamanho 38, tá? Na etiqueta, tá? Peça número 5, 23 reais. Uma calça da Marfino, tá? Peça número 6 agora, gente. Tem esse blazer aqui. Ele é meio CGC, ó. Um blazerzinho CGC, tá? Nessa cor abóbora, né? Mais fechado, ó. Ele tem esses detalhes aqui do lado. E é em couro, tá, gente? Esse detalhe do blazer é couro. Ele tem a abertura dele camuflada, ó. Que é os botõezinhos que ficam escondidinhos, né? Ele tá em perfeito, perfeito estado, gente, tá? Em perfeito estado, ó. Olha que lindo. Por dentro ele tá impecável, tá? Ó, bem bonito. Ele é dessa marca, tá? Novinho, gente. Bem estruturado, com rojo. Peça número 6, gente. 30 reais. Ele vai ter 80 de busto, 70 de cintura e 66 de comprimento, tá? Peça número 6, 30 reais esse blazer, tá? Ele é mais alongado, né? Peça número 7, gente. Olha que linda essa vesti-leg. Ela é da marca... Ai, gente, não vou saber falar. Olha que linda essa vesti-leg. Na verdade, é um vestidinho, né, gente? É um vestido de lã, né? Peça número 7. Ele vai vestir, gente, 90 de busto e ele tem 78 de comprimento. Ele é um rosê, um salmãozinho, ó. Aí, aqui, ele é assim, ó. Tá vendo? Ele tem esse detalhe aqui. E ele tem essa manguinha. Pra mim, com 1,65m, gente, ele fica um pouco acima do joelho, tá? Eu acredito que seja mais uma vesti-leg. Não sei. Se você for mais baixa que eu, né? Menos de 1,65m, ele vai ficar um vestidinho. Linda essa peça. Peça número 7, gente. Tá 25 reais, tá? Ele é de tricôzinho, tá? Peça número 8. Temos aqui um cacharréu, tá? Ele é no off-white. Peça número 8, gente. Ele tem 90 de busto. Ele vai até 90 de busto, tá? Porque ele estica, ó. Então, ele vai vestir do 38 ao 40, tá? Ele tá bem conservadinho, gente. Bem conservadinho mesmo, ó. Chega a ser um pouquinho amarelo, né? É uma cor off-white. E ele tá 20 reais, esse tricôzinho. Bem conservadinho. Peça número 8, tá? Peça número 9, gente. Temos uma blusa de linho. Ela é mais plus size, tá? Ela vai vestir um tamanho 46, 48, ó. Tá? Ela é bem grandinha. Ela é no off-white. Uma corzinha creme, né? Ela é mais fininha. Ótima pra usar por baixo de casaco. Agora no inverno, ó. Bem bonita. Bem boa essa peça. Peça número 9, gente. 130 de busto. E ela tá 23 reais, tá? Ela é de linho, ó. Tá vendo? Uma corzinha bem bonita. Bem conservadinha. Peça número... Vamos ver aqui. Peça número 10 agora, gente. 90 de busto ele tem. É esse casaquinho, tá? É um casaquinho. Olha que bonitinho. Aí ele tem aqui, também tem a lista, né? Vou deixar aqui no cantinho, gente. O tamanho, o número da peça e o valor. E aqui do lado, nesse cantinho aqui de cima, eu vou deixar o celular. O telefone pra contato, tá? Ó. Que lindo. Bem conservadinho, tá, gente? Tudo roupinha boa. Ele vai servir até um tamanho 40. Peça número 10, gente, tá? 20 reais esse tricôzinho, tá? Ó. Tudo coisinha boa. Peça número 11, gente. Chegando agora. Temos esse. Que susto. Ah, gente. Meu cachorro derrubou meu lixo, peraí. Coloquei meu lixo aqui em cima, aqui no canto, gente. O cachorro foi e conseguiu arrancar. Derrubou no chão. Depois eu junto. Tá. Peraí. Vamos voltar aqui, gente. Peça número 11, tá? 80 de busto, esse tricôzinho. 80 de busto, gente, esse tricôzinho, tá? Ele só tem um amareladinho aqui, ó, tá? Mas nada que impede o uso, gente. Muito bonitinho, ó. Ele vai servir também aí até um tamanho 40, né? Peça número 11, gente. 20 reais, tá? Ó, ele é um azulzinho. Bem bonito. Um tricôzinho, ó. Tá? Ai, gente. Esse aqui eu achei tão lindo. Peça número 12. Essa número 12, gente, ele tem 100 de busto, mas ele é infantil, tá? Olha que lindo esse tricôzinho. Ó. Muito, muito bonitinho. Ele tem essa golinha assim. E ele tem esse desenhinho, gente, ó. Aqui tá escrito for... Eu não sei como é que é o nome. Não sei se é feliz, alguma coisa com feliz. Não sei o que que tá escrito, ó. Muito, muito bonitinho. Tá vendo? Nesse laranja. Dá pra usar adulto também, gente. Ele veste um P adulto, tá? Ele vai vestir um 36, 38 adulto e vai servir um juvenil. Ele tá 20 reais, tá? Peça número 12, tá bom? Olha, lindo, 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 gente. Lindo, lindo, lindo. Peça número 13. Peça número 13. Agora, a gente tem esse colete alongado. Ele tem 100 de busto, tá? Ele tem 100 de busto, esse acolete. Ele tem esse botão aqui. Atrás ele é assim, tá? Pra mim, com 1,65m, gente, ele vai servir quase no joelho. Dá pra tirar esse botão, se tu não gosta também, né? Ó. Esse aqui é a peça número 13, tá? 100 de busto. Ele vai servir em torno aí, gente. De um 44, né? 42, 44. E ele está a 23 reais, tá? Peça número 14, tá, gente? É uma blusa de linho da marca Mineral. Ele é plus size, ó. De ótima qualidade, gente. Nessa cor crua, né? Combina com todas as peças de baixo, ó. Todas as cores, né? Ele vai servir um 48, tá? Ele é da marca Mineral, gente. Marca boa. E ele está bem conservadinho. Ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é... Ele de lã... Não é lã. Não chega a ser lã, gente. É um outro material, tá? Mas ele é bem quentinho. E ele é plus size, ó. Tá vendo? Ele vai servir um 48. Peça número 15. Aliás, peça número 14. 128 de busto. E ele está 25 reais, tá? Perfeito estado, gente. Próxima peça. Peça número... 15. 100 de busto. Temos esse tricolão aqui, ó. Tá? Esse tricolão aqui. Ele vai servir, gente, até um 44, tá? Ó, ele estica bastante também. Olha isso aqui, gente. Ele estica muito, esse aqui. Ele vai até um 46. Ó, ele vai até um tamanho 46. Esse, ele tem essa golinha. Tá? Ele é alongado, né? Bem quentinho. Pra te usar... Fica legal também usar esse aqui, gente. Com uma leg, né? Bem pegadinha na perna. Assim, preto. Uma bota. Fica bonito também. Uma bota cano alto, né? Eu acho que fica bem legal. Joga um casaco por cima. Fica bem bonito. Peça número 15, gente. Ele está 27 reais, tá? Lindíssimo esse. Peça número 16. Peça 16, gente. Tem essa regata amarela sem de busto. Eu achei ela muito bonita. Ela é de linho, ó. Perfeito estado. Tá? Perfeito estado. Ela vai vestir, gente. Um 42, 44. Tá? Ela tem esses desenhos, assim, que eu achei muito bonita. Eu achei ela muito linda, essa regatinha, ó. Bem conservadinha, tá? Eu vou ficar por aqui pra não perder o número da peça que vai estar no cantinho aqui, tá, gente? O número da peça tá aqui no cantinho. Tenta bater o plinth onde aparece o número e o valor da peça, tá? Aí você anota num caderninho pra não perder o controle das compras, tá, gente? Olha, linda, linda. Peça número 16, sem de busto. E hoje é domingo, gente. Hoje é domingo, dia 2 do 4. Deixa um like aí pra mim, só por estar gravando no domingo, gente. Por mais que eu faça a venda, mas a gente, né, deixa de espaciar, de fazer alguma coisa com a família pra trabalhar, né? É isso, meu povo. Deixa um like aí pra mim se você achar importante, que eu mereço. Próxima peça, gente. Peça número 18. Aliás, número 17. É uma bomber. Eu não sei como é que fala o nome desses casaquinhos, ó. Mas ele é bem bonitinho, gente. Ele tem esse detalhe em renda também, uma mistura de renda, tá? Ó. Ele é dessa marca. Ele vai vestir, gente, um 42, tá? Porque o braço não é muito largo. Então, ele vai servir melhor um 42, tá? Essa aqui é a peça número 17, sem de busto. E ela tá 30 reais, tá? Ó, bem lindinha. É como se fosse um casaquinho, né? É como se fosse um casaquinho que tem essa mistura de renda, tá? Bem bonito. Peça número... Ai, agora vem um casacão mais pesado, tá? Peça número 18, gente. 90 de busto. Será que é isso? É, 90 de busto. Vai servir até um 42 esse aqui, gente, ó. É um casaquinho mais alongado, né? Tem essas tramas, assim, na frente. Lindinho, lindinho. Ele já é um casaco mais pesado. Só coloca uma segunda pele por baixo. Larga ele por cima. Já vai tá bem aquecida no inverno, tá? Ó, ele é alongadinho. Muito bonito esse aqui. Peça número 18, gente. E ele tá 30 reais, tá? Peça número 19, gente. Olha que lindo esse casaquinho. Peça 19, gente. Ele é um tamanho P, tá? Ele vai vestir um 38, peça 19. Ele tem 88 de busto. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele tem 88 de busto. Esse coletinho, tá? Vocês tão vendo aí como ele é bonitinho. Tem um verde bonito também, né? Ó. Lindo, 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 lindo. Esse aqui vai servir um tamanho 38, tá, gente? Ele é tamanho pequeno. Ele estica um pouquinho, mas eu acho que não vai nem até o 40, gente. Acho que ele não vai até um 90 de busto. Ele vai realmente até um 38 só mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. E esse colete, gente, peça número 19. Ele tá 27 reais, tá? Tudo coisinha boa. Perfeito estado, tá? Próxima peça, gente. Tem esse cacharréu branco. Maravilhoso. Bem conservadinho. Eu peguei bastante pecinhas desse, ó. Tá? Aqui, o que que tem aqui, gente? Não tem nada, tá? Ó, é bom sempre esticar a malha pra gente ver se não tem furo, né? Ó. Mas esse aqui, ele tá bem bonitinho. Eu acho que esse aqui foi só um fiozinho que puxou mesmo aqui, gente, tá? Mas não é nada demais, assim. Não tem furo. Ó. Ele tá assim. Branquinho, branquinho. Peça número 20. 80 de busto, tá, gente? 80 de busto. E ele tá 15 reais, tá bom? Peça número 20, tá? Um cacharréu que vai vestir até um tamanho 40, tá? Peça número 20, 80 de busto. Peça número 21, gente. Temos outro, só que em golinha V, ó. Ó. Bem bonito esse aqui. Esse aqui já é um off-white. Ele já não chega a ser branco, tá? Ele é um off-white. Olha que lindo. Bem conservadinho, gente. Peça número 21, tá? 90 de busto, gente. Ele tá 20 reais, tá bom? Ó, 20 reais. Esse tricôzinho de lãzinha, né? Ó. E ele tem a golinha em V, assim, ó. Tá vendo? E ele vai até um 40, tá? Próxima peça, gente. Peça número 20... 22 agora, tá? Peça número 22. Tem 80 de busto. Ele vai servir um tamanho 38. É esse casaquinho aqui. Eu achei ele muito bonitinho, ó. Esse casaquinho vai servir um juvenil também, né? Um tamanho P, né, gente? Ele é P, ó. Tá? É assim. Muito bonitinho. Atrás ele é todo liso, né? E na frente ele tem essas listras assim. Ele vai servir 80 de busto. Peça número 22. E ele tá 25 reais, tá, gente? Ele é um laranjinho, assim, ó. Essas cores, tá? Bem bonito. Próxima peça, gente. Peça número 20... Peça número 24, gente. Ele tem... Não. Peça número 23. Ele tem 100 de busto. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Lindíssimo. Perfeito o estado, tá? Eu achei ele muito bonito. Ele é manga morcego, né? Isso aqui tu só larga uma segunda pele por cima, gente. Por baixo. E já tá bem quentinha, tá? Ele tá bem conservadinho. Dele tem essas tramas, assim. Não sei como é que fala o nome desses pontos, assim, dos casacos, gente. Relevem se eu não souber falar, tá? Ó. Se você sabe, comenta aí. Olha que lindo, gente. Eu adorei esse casaco. Eu achei ele perfeito, ó. Isso aqui com uma leg também, gente. A leg no inverno é tudo, né? Porque tu bota uma leg, coloca um casaco por cima, uma bota. Tu tá estilosa, né? Bem quentinha também, tá? Ele é maravilhoso esse aqui, gente. E ele tá 30 reais, tá? Lindíssimo. Lembrando, gente, que reserva, tá? Paga clientes novas. Chegou pra garimpar, gente. Paga as primeiras peças garimpadas. Abre a caixinha, tá? Pra garantir que todas as peças que você vai colocar depois na caixa, você vai retirar junto, né? É a garantia. A primeira compra, gente, o pagamento, é a garantia da reserva, tá? Ó, reserva com consciência. Anota tuas comprinhas. E seja feliz garimpando, gente. Garimpa pra tá feliz, né, gente? Tem que ser feliz garimpando, gente. Dá tudo certo, né? Tanto pra mim, quanto pra vocês. Peça número 24. Ele tem 90 de busto. É esse tricôzinho aqui. Ah, eu peguei uns tricôzinhos muito bonitinhos, gente. Vai ter bastante coisinha boa. Aguarda aí, fica aqui comigo. Já se inscreve nesse canal. Tá proibido sair daqui, gente. Quero saber. Vocês vão ter que ficar aqui. Ó, lindinho, tá? Nessa corzinha marrom. Café, né? Parece um café com leite. Ele é bem bonitinho. Tá? E ele tá 23 reais, tá, gente? 23 reais. Bem conservadinho, tá? Eu só vou pegar tricôzinho bom pra vocês, gente. Podem ficar bem descansadas que vocês vão garimpar só tricôzinhos top, tá? Os que tiver bolinha, gente, que eu conseguir passar meu pó pra bolinha elétrico e eu ver que fica bonito, né? Que não fica muito feio, eu vou vender. Mas eu vou pegar, tentar pegar o mínimo possível com bolinha, né? Porque a gente não quer trabalho, né? A gente só quer pegar peça assim, linda e maravilhosa e vender. Até parece, né, gente? Quem só consegue peça linda e maravilhosa em bazares, né? Peça número 25, gente. Olha o que eu achei aqui. O que eu garimpei pra vocês, gente? Ai, você aí que não gosta, mas tem a sua mamãe, senhorinha, gente. Isso aqui é tão bom pra eles usarem no inverno, né? Pras vovozinhas aí, ó. E pra quem é estilosa, gente. Monta um look bem bacana, uma base bem legal, larga por cima, né? Ai, dá pra fazer. Não sei se dá pra fazer amarração, tá? Mas ele é bem bonito, ó. Ele é em V, tá? Ó, ele é em V, assim. Vocês estão vendo? Ah, eu gostei. Bem quentinho, gente. Eu tô me sentindo bem quentinho, assim, ó. Fica assim, ó. É pra ficar olhando TV no sofá no inverno, assim. Na frente da lareira, do fogão a lenha, né? Esse aqui é peça número 25. E ele tá 23 reais apenas, gente. Ele é de lã, tá? Ele é de lãzinha, ó. Ele é um amarelinho de lãzinha. Olha que bonito esse ponto, tá? Peça número 25. Agora, vamos para a última peça desse vídeo, gente. Que é esse tricôzinho aqui no azul com listinhas. Olha que bonito. Ó. Ele é bem fechado, assim. Parece ser bem quentinho, sabe? Aí, ele tem essa golinha pra ficar reto aqui no pescoço, né? Peça número 26, gente. Ele tem 100 de busto, tá? E esse casaquinho aqui, ele tá 25 reais, tá, gente? Tá bem conservadinho. Casaquinho bem quentinho. Por 25 reais apenas, tá? E ele vai servir, gente, um 42, tá? Ele vai servir um 42. Ó. Bem bonitinho, tá bom? Esse aqui é a última peça do vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, esse vídeo está sendo gravado no dia 3 do 4, tá? De 2023. Querendo garimpar, chama no WhatsApp no DDD 51051, tá? DDD 051, Rio Grande do Sul, tá, gente? 9966667813. Chama lá. Vem fazer tua caixinha sustentável. Enviamos para todo o Brasil. Desde que você aprova o frete, tá? E é isso, gente. Vem montar tua caixinha. São 30 dias para garimpar, gente. Então, tem bastante garimpo aí em 30 dias. Impossível que você não vai gostar de alguma peça, né? Se você vê que você não está garimpando em... Deu sete dias, não garimpei nada. Chama, fecha tua caixinha, eu te envio. E você volta a garimpar em outra oportunidade, tá, gente? Para não ficar parada a caixinha muito tempo aqui. Até porque pode danificar a peça, pega pó, a marca, né? Se for calça jeans, marca. Então, vamos evitar, né, gente? Viu que não está garimpando? Tem sete dias que eu não compro mais nada da Giza. Eu vou chamar ela, eu vou fechar a caixinha. E depois eu volto, tá, gente? Qualquer problema de saúde que der na família, chama, se comunica. Que eu acho bem importante, tá? Então, é isso. Um beijo para vocês e um ótimo domingo!